Bom dia, pessoal! Tudo bem? Olha, começando o vídeo aqui com um cenário bem diferente. Na verdade, cenário não, né, pessoal? Bagunça mesmo! Olha só como é que tá a vlog de crochê, já mostro pra vocês, tem bagunça pra todo lado. Por quê, meninas? Começou a saga. Deixa eu deixar na linha aqui. Que gostoso, meninas, olha! Tá um tempo chuvoso, mas o sol resolveu sair um pouquinho. Gente, começou a saga das... como é que chama? Das sobrinhas de linha, tem sobra pra todo lado, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Os rolos que tem maior, assim, que tem bastante, eu vou deixar ele quieto, porque tem bastante, né, ó, Igual esses de 2kg, aqueles de baixo ali, todo dia 2kg, esse aqui que ainda tá fechado, aquele lá. Esses, assim, eu vou deixar, por enquanto, porque tem bastante, dá pra fazer jogo, né? Mas esses que tem pouco, eu tenho que separar aqui, ó. Esses que tem pouquinho, assim, ó, que não dá pra fazer muita coisa. É, eu vou ter que começar a fazer as minhas pronta entregas, essas sobrinhas de linha. Aqui tem um monte de sobra de linha, porque eu vou... vai sobrando, né? Aí, eu vou colocando num cone só. Aqui embaixo tem número 8. Essa ali é número 8, essa aqui é a mais sobra de linha que o Enzo enrolou pra mim, um só. Esse daqui também, ó, já tô fazendo uns trabalhinhos aqui, porque esse aqui tem até bastante, mas aí eu vou fazer, tipo, um joguinho de banheiro com duas ou três peças. É, opa. Esse ali é de uma enteada minha, né? Se ela estiver vendo o vídeo, ela já sabe o que que é o presente dela. É, esse aqui que eu comecei, eu não terminei, vou ver se eu terminei. Gente, tem muita coisa aqui, sabe, ó? Tudo sobrinhas, vamos ver o que que eu faço, né? Aqui, eu coloquei nesses negócios porque eu não tenho ainda armário, essas coisas, né? Pra tá guardando minhas linhas. Mas, eu vou ver se eu compro um armarinho, pelo menos pra guardar minhas linhas, né? Pra não ficar essa coisa feia colocando aqui dentro ou lá em cima, já tá na hora de investir em uma coisa melhor, né? Aqui tem sobrinhas de linha do Peludinho, que eu já tô fazendo alguma coisa. Gente, tem muita coisa. Os squarezinho que eu faço quando eu vou fazer trabalho com os square, aí eu sempre faço sobrando, né? Três, quatro, cinco, faço a mais. Porque caso eu precise, não precisa estar parando meu crochê pra tá fazendo, né? Ali tem as linhas que eu uso pra fazer... Fazer as florzinhas, né? Que é mais delicada, tem que ser uma linha melhor. Aí tá aqui. Essas que tem bastante, eu até vou deixar. Né? Igual essa daqui, essa dali, mas essas que tem poucas, ó. Aí eu já vou... Já até comecei a fazer aqui, uma sobrinha aqui, mas... Gente, vocês não têm noção da bagunça que tá aqui, tá? Tá uma bagunça. Ó, até lá no meu quarto tem linha, não vou nem mostrar pra vocês que tá uma bagunça lá. E eu quero arrumar isso aqui, porque eu tenho que fazer uma faxina em casa. Que agora que deu pra eu me fazer uma faxina, né? Graças a Deus as encomendas acabaram. Agora eu tô com essas sobrinhas de linha, já comecei a fazer umas coisas aqui. Tá? Quero só mostrar pra vocês o que que eu já tô aprontando. Isso aqui é tudo com minha pronta entrega. Sei lá, tô fazendo o que dá pra fazer, tô inventando as cores, tô... Né? Tô fazendo aí. O bom da pronta entrega, gente, é que a gente pode brincar com as cores do jeito que a gente quer, né? Deixa eu pegar esse aqui pra mostrar pra vocês também. Ó. Com sobrinha de linha. Eu vou colocar ali no quarto. Aqui tem uma sobrinha de linha no peludinho. Esse aqui eu já tô fazendo também. Vou colocar aqui pra ficar mais claro pra vocês. Tá? Olha. Eu tô usando essa linha aqui, peludinho que eu tinha aqui em casa, pra fazer. Esses squares eu tinha pronto. Esse aqui é um peludinho só, que tinha um pouquinho, fiz só um quadradinho. Ele ficou aqui no meio. Vou inventar. Essa já é a base de um tapete, né? Esse daqui é um tapete amarelinho, que eu tô fazendo também, ó. Ai, meninas. Eu tô inventando aqui, quebrando a cabeça. Mas eu já fiz três, meninas. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Com sobrinha de linha. Esse aqui é o rosa. Rosa bebê, com rosa... Oi, eu não sei se quer dar pra aparecer. Oi, pessoal. Como é que vocês... Cadê? Elas podem estar se inscrevendo no seu canal. Nunca mais fez vídeo, não fez mais. Não, você tá devendo as meninas, hein? Fala com elas. Vai lá, se inscreve no meu canal. Ative o sininho, as notificações. Compartilhe o meu vídeo. Que vai ajudar muito a crescer o canal. É, né? Mas não é só se inscrever, não. Meus meninos, eu tô esperando o conteúdo. Promete pra ela que vocês vão... Você vai colocar? Eu prometo. Eu prometo. Ó, esse aqui é com sobrinha de linha. Vou voltar lá. Esse é o que eu já tinha pronto há algum tempo. Porque eu fiz um trabalho e aí sobrou, né? Então, aí as florzinhas a gente vai guardando ali dentro. Aí, vai sobrando. Agora, eu juntei tudo. Ó. Essa daqui é uma linha barroca, misturada com charme. É peludinho. É, aqui, ó. Não deu pra terminar. Eu fui e coloquei outro restinho aqui, meninas, ó. Ó, eu fiz esse rosa. Deixa eu pegar outro aqui. Aí, eu fiz esse azul aqui, ó. Ó. Tudo com sobrinha de linha também. Ó, eu fiz o branco. Essa florzinha pipoca aqui. É tudo, é... Os squarezinho que vai sobrando. Sempre faço uns a mais. Quando eu vou trabalhar com os square. Foi. Parece? Dá um oi, pros meninos. Acordou agora. Então, aí, aí foi assim. Esse daqui é o marbante número 4, misturado com o número 2, parece. Sei lá, gente. Eu não sei explicar pra vocês a numeração, não. Esse... Só sei que é daqui é tudo número 6. Esse aqui é peludinho, é barroco, número 6. Sabe? Uma misturaiada. Ficou lindo. Saiu esse daí. Tá bom? Aí... Eu vou... Mais pra frente eu vou fazer um vlog. É um... Tipo assim, eu vou mostrar tudo pra vocês de tudo que eu produzi com a sobrinha. Olha esse colorido. É... Essa daqui também eu fiz as florzinhas, né? Pra fazer uma passadeira. Aí sobrou essas duas. Mas aí não tinha uma linha pra fazer. Eu fiz só essa daqui, ó. Ficou fora, bem... Diferente, é. Esse é mais no tom verde, né? Florescente. Com peludinho aqui. Ai, gente. Ficou assim. Meninos, esse tapete aqui... Eu só vou colocar no meu status. Eu não tenho grupo de Facebook. Eu não tenho grupo na cidade. Eu não tenho grupo... Eu não tenho grupo, essas coisas. O que eu posto mesmo só é no meu status. Somente isso. Eu vou deixar... E aí... Pra algumas clientes minhas que já tem meu contato, né? Assim... Aí eu vou mostrar pra elas. Só depois que eu tiver tudo pronto. Consegui fazer um de cada. Tá? Aqui na minha cidade não tem problema nenhum em ser um de cada. Ah, eu tô fazendo esse aqui nos tom amarelo. Vai ficar legal, né? E esses ali nos tom... No tomzinho mais branco. É... Aqui não tem problema nenhum em a gente fazer um de cada, né? Porque geralmente tem lugar que tem que vender por parzinho. Aqui não. Se eu postar, eu tenho certeza que eu vendo um de cada. Então, é isso. Quando eu for vender... Eu vou colocar lá. O meu valor que eu vou vender esse daqui é no valor de 40 reais. E esses daqui, ó. Porque são, assim, os mais elaboradinhos, né? Tipo assim, ó. Tem barroco. Tem a linha Charme misturada ali. Sabe? Esses mais elaborados eu vou fazer esse preço. 40 reais. Mas aí, conforme eu for, eu vou fazendo o vídeo, o vlog, mostrando pra vocês de cura.